A gente falou agora há pouco que o FMI revisou a projeção do PIB mundial para 6% de crescimento. Aí nos Estados Unidos, mais de 7,5% essa projeção. Isso é muito relacionado, Renata, o crescimento com o avanço das vacinas, com a liberação das pessoas para poderem trabalhar, para poder circular, para retomar suas vidas com aquela normalidade que a gente sabe que não vai ser a mesma, mas está muito relacionado, a relação é muito forte entre o crescimento econômico e a expansão da vacinação e a retomada das pessoas trabalhando, das pessoas circulando. Tem isso também, e também tem o pacote de estímulo que o Joe Biden anunciou, e deve anunciar isso mais forte hoje também. São quase 2 trilhões de dólares dedicados principalmente à infraestrutura. É tipo um PAC, lembra o PAC da Dilma? É tipo um PAC de infraestrutura. Eles estão tentando colocar algumas coisas ali que não são bem infraestrutura. Então, por exemplo, faz parte desse projeto mudar totalmente o sistema de home care dos Estados Unidos, das pessoas que são hoje atendidas em casa. Então, estão querendo separar cerca de 300 bilhões de dólares para esse programa de saúde. E aí, os republicanos já estão aí meio reticentes quanto a isso. Tudo bem construir ponte, estrada, mas o plano de saúde já é o mais complicado, porque já não é considerado a infraestrutura. Enfim, tem toda essa discussão política aqui nos Estados Unidos, mas esse monte de dinheiro entrando, seja na saúde, seja na infraestrutura, também acaba incentivando a economia. E a gente tem uma mudança também na questão de impostos, que também deve aumentar os impostos, principalmente o Joe Biden tem falado de aumentar impostos para os mais ricos, indo ao contrário do que o Donald Trump fez, mas também para financiar esse programa de crescimento que eles estão querendo fazer. Vamos ver como é que vai ser isso. Inclusive, eu tinha separado aqui duas perguntas para você e elas vão bem com isso que você acabou de falar. Que esse pacote que vai injetar muito dinheiro na economia americana, um dos receios é que esse estímulo acabe gerando inflação, Renata. É um movimento natural com a injeção de liquidez, como que acaba sendo essa contrapartida de gerar mais inflação na economia depois de tanto dinheiro colocado aí no mercado? É, existe essa preocupação, né? Tem tanto do estímulo do pacote de infraestrutura e também teve aqui uma espécie de auxílio emergencial que também colocou bastante dinheiro na economia para salvar as pessoas que não podiam trabalhar, as pequenas empresas e tudo mais. Então, esse caminhão de dinheiro pode gerar pressão inflacionária, mas, por outro lado, também a gente não tem, assim, aqui, pelo menos aqui, não tem essa preocupação tão grande por enquanto. Assim, a inflação está controlada, então, os juros continuam bem baixos ainda. Então, acho que nos Estados Unidos, pela situação econômica do país e tal, nem dá para comparar com o Brasil, acho que há espaço para você conseguir fazer essas coisas sem muita pressão inflacionária. Então, Renato, é que o presidente Joe Biden disse que a cobrança dos impostos não vai prejudicar a economia, né? Isso aí ele falou, se não me engano, foi ontem, numa entrevista. Eu queria saber como que as pessoas aí estão se sentindo em relação a isso, né? Elas estão confortáveis em ter que pagar mais para poder estimular essa retomada econômica? Existem outros impactos que você acaba enxergando aí com novos impostos, os aumentos de impostos, enfim, como que está essa situação? É, isso aí depende de... não foi anunciado exatamente como vai ser essa mudança, né? Nos impostos, então, as pessoas ainda estão meio esperando para ver, né? Claro que o que se deseja é que se cobre mais impostos, principalmente das empresas, né? A gente tem uma série de empresas grandes ou grandes empresários, né? O Donald Trump não pagou imposto, então, o sistema tributário dos Estados Unidos, ele acaba... acho que até é um pouco parecido com o do Brasil, assim, as pessoas mais pobres pagam pouco impostos, as pessoas muito ricas pagam pouco impostos também, né? Quem está nos extremos paga pouco e o pessoal que está no meio acaba ficando com um peso maior da carga tributária. Então, a ideia do Joe Biden, eu não sei se ele vai conseguir isso, é, tipo, transferir um pouco dessa carga mais para essa parcela da economia que está no extremo mais rico, que paga pouco. É claro que todo mundo quer fazer isso, né? Quer dizer, o Donald Trump não queria, mas esse é o desejo, mas é mais difícil você conseguir tributar, porque essas empresas, esses empresários, eles têm aí uma série também de subterfúgios para escapar, né? Um desses subterfúgios, inclusive, é mandar dinheiro para fora, para paraísos fiscais, porque se você acaba restringindo muito, aumentando muito os impostos no seu país, a tendência é que as pessoas mais ricas mandem dinheiro para fora, para paraísos fiscais. Então, até, não sei se a gente vai chegar nessa questão, mas a Janet Yellen anunciou ontem que está querendo buscar um acordo aí no G20 para ter um mínimo de 10% de impostos para empresas no mundo inteiro, para evitar, né, essa evasão de divisas para paraísos fiscais, que acaba impedindo que se cobrem impostos dos mais ricos nos países aí de origem.